Música Bem vindos a Jabaquara Quase Jabaquara Faltam ainda 8 quilômetros Mas agora a galera já vai seguir de moto O pessoal já chegou Estão aqui descarregando as motos E a gente agora vai acompanhar Essa aventura por Ilha Bela Bora lá Música O Carlos Os meninos falaram pra mim Que você é o mais velho da turma Não, quis dizer o motoqueiro mais experiente O famoso tio É o tio da turma Eu quis dizer o mais experiente Explica pra gente o básico que precisa Pra poder pegar a moto E cair no asfalto é ruim Cair no asfalto não pode Cair na trilha Não cair na trilha Também não Por isso todos os equipamentos é o principal Então isso aí faz parte Quem quer andar de moto Começa pelos equipamentos Depois a trilha Quais são os equipamentos? Colete, cotoveleira Joelheira Bota Que é o principal também Então Tudo certinho No, no, meia cor de rosa Por isso que você tá escondidinho aí, né? Primeiro que eu tenho certeza que você tá sem cueca Alguma coisa assim Porque você veio pra trás da moita Não, eu tô sem cueca mesmo Porque a hora que a gente chegar na praia É uma praia de nudismo Você tá sabendo? Não Então você ficou sabendo agora Eu acho que aqui tá todo mundo já se preparando pra isso Ah, que beleza Você acha que a gente ia passar por toda essa dificuldade aqui Montar as caminhonetes, os carros Chegar aqui Pra fazer uma trilha e chegar em um lugar assim Que não tivesse graça Fosse Então toda a trilha, toda a guerra Tem uma recompensa Que é todo mundo pular pelado Eu acho que eu vou ser privilegiada aqui, hein? A única mulher no meio dos homens Acho que eu que vou sair bem, hein? Eu acho que vai sair muito bem Mas eu quero ver Até lá na praia Amigo, o que acontece? Que você não tá se trocando Ficou mudo Na realidade eu não vou andar porque Eu fui picado por vários pernilongos aqui E estou com os pés inchados Pé, o nosso amigo pé não veio nessa viagem Mas parece que arrumou um substituto Então você já tem uma dica pra dar Olha, bastante protetor Bastante repelente Que é o principal aqui nessa ilha Hello, hello, hello Hello, hello, no game is still to know Hello, no game is still to know Hello, hello, no game is still to know I know you got what it is I want Anyway, I won't Maybe when you're old enough You realize that you're not so tall And some days the cities And some days the cities get rough You'll see You're not so tall You're too young You're too young I've figured out You're too young